Esta vida é um banhão E a friculaia O rico ganha O rómulo do malha A friculaia E eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, morreu-me um pio e nem que a vira-se, oh, o que é que é isso? Morreu-me um pio e nem que a vira-se, oh, o que é que é isso? Morreu-me um pio e nem que a vira-se aqui. E estás chateada porquê? Que agora vem a família toda ao funeral. Que agora vem a família ao funeral ao pio. Estava em quase campeões. Ainda bem que foste embora ao Pio. Olha, o que é que se passa? Sabes-me dizer como é que se chama o menino sem mão? Como é que se chama o menino sem mão? É o menino maneta. Ai, é menino. E o menino sem perna? O menino sem perna é o menino pernente. Ai, é pernente. E o menino sem pilhinha? Não sei. É menino ou o problema? Está-me usando? O menino sem pilhinha é a menina. Não tem pilhinha. É uma menina. Não se pode trabalhar com este palhaço. Ainda bem que foste embora. Que agora se lhe vozes embora ao Pio. Nossa senhora. O menino sem pilhinha. E agora continuamos. E desta vez está-me lá a malta. Ele que faz falta. Aí o governador António Maceda. Vá lá, o pessoal pode cantar, dançar e bater palmas. Força. O que é, o pessoal pode cantar, dançar e bater palmas. O que é, o pessoal pode cantar ou quanto acontece? O que é? O que é? Cacirei então de frente, confiei em frente, e com ela quis casar. E fortulho no vestido, esse meu amor infeliz. Fui amado, atençoado, fui marido mal marado, sem saber mal o que eu fiz. Ai vestido, ai vestido. Ai vestido, que eu, como eu. Ai vestido, ai vestido, que Deus me deu. Ai vestido, ai vestido, que Deus me deu. Ai, destino, ai, destino Destino infeliz Estou eu a minha vida E a vontade de beber É bonita a música, hein? Não 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 Eu Não 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 No princípio tudo bem Quando você vê a verdade Vai voltar tarde a tarde Vai começar também Ai destino, ai destino Ai destino que eu, que eu Ai destino, ai destino Vestino que Deus me deu Ai destino, ai destino Ai destino que há ruim e cruel Ai destino, ai destino Vestino e infiel Obrigado! Vestino e infiel 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 Jóra padroqués Jóra separa Mulher suram Bességede suram Vestino e infiel Não, não só sweet Eu mesmo não consigo Eu mesmo não sei Eu mesmo ou então Chora como uma sapona, arruma as malas e diz que vai embora, porque depois se arrepende e chora. Esta é a mulher chorona, chora como uma sapona, arruma as malas e diz que vai embora, porque depois se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Uma chorona, chora de chora, muito bem, moça. Obrigado, convímos.